Olá, meninas, meninos, meus amores, sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje. Meus amores, e hoje vamos para mais uma arte linda com fita de gorgurão número 9. Vou utilizar a fita número 9 e a fita número 2 de gorgurão da Progresso, a cor é o vermelho 209. E também vou utilizar a fita de gorgurão da Progresso com a estampa de melancia. Hoje, vou compartilhar com vocês esta arte linda que vou fazer, que é o boutique abertinho e com ponta, que vou decorar um kit mãe e filha de viseira, de praia, e também de bolsas. Essa é a bolsa da mãe e esta a bolsa da filha, certo? E é com estes laços lindos que vou decorar este kit praia. Vou usar linha 10 pra pipa da marca Pinheiro e agulha número 6, linha dupla passada na agulha. Vou precisar de dois pedaços de 80 cm cada. Então, já tenho aqui a fita que eu escolhi cortar com 80 cm. A outra, eu junto ponta com ponta, no caso deste laço, tá? Cortar junto as pontas e selo ali, unindo, colando essas pontas. E aí, é só eu firmar os dedos aqui na fita. E cortar a segunda fita. Segura o firme, pra não escorregar a fita. E vou selar também as duas fitas, unindo elas. Assim. Também vou utilizar alfinetes. Este aqui é chamado alfinete de costura. Porque ele é utilizado pra confecção de peças, de roupas, enfim, na máquina de costura. É assim que ele é conhecido. Mas pode ser qualquer alfinete. Se a fita que você for usar, for com essa mesma estampa, vamos usar ela desse jeito aqui, ó. Com a parte verde virada pra você. Como está aqui, ó. Pra baixo, virada pra mim. E a parte da melancia pra cima. Ok? Com a fita assim, esticada na mesa, vamos virar. Somente isso. O lado esquerdo da fita, puxe pra você. Aqui, eu tô puxando porque eu tô na câmera aqui, visualizando na câmera, tá bom? Então, o lado esquerdo da fita, a gente vai marcar ali dez centímetros. Vamos pegar, então, o alfinete. E vamos marcar ali. Então, pra visualizar mais de perto, do lado esquerdo, está aqui a fita e a régua dez centímetros. Coloque a mão, pra que não escorregue. Vem aqui, acompanhe o desenho do gorgurão, que está ali pertinho do dez. E é ali, ó, que a gente vai seguir reto e colocar um alfinete na parte de cima. Ali, onde colocamos o alfinete, que marcamos dez centímetros, vamos dobrar pra dentro e colocar um alfinete ali. Foi o que eu fiz. Você também pode selar, certo? Somente pra ficar bem marcado ali. Então, ficou assim. Aqui está a fita. Pego o restante da fita, lembrando que a fita está na mesma posição desde o início, tá certo? Pego a fita, a ponta dela, e vou achar o meio. Vou encontrar o meio aqui. Mas, pra eu marcar o meio, eu vou colocar a ponta dela aqui, perto do alfinete. Rente ao alfinete. Então, seguro firme os dois lados. Agora, sim, posso soltar, porque segurei firme aqui. Seguro firme novamente a fita. Passar a chama ali, pra marcar bem. E vou colocar um alfinete. E vou colocar um alfinete. Pra marcar aqui. Pra ver mais perto. Pego o alfinete, novamente. E entro com ele aqui, ó. Coloco ele ali, ó. Naquela marcação que a gente fez. Seguindo a reta do gorgurão. Então, encontramos o meio. E temos aqui os 10 cm marcados. E a fita continua na mesma posição. Ó, na mesma posição. Com a fita na mesma posição, na mesma posição da estampa, né? Eu me refiro. E com a ajuda de um lápis, venho aqui com a régua, e vou marcar um centímetro e meio do alfinete pro lado esquerdo. Um centímetro e meio do alfinete pro lado direito. Mais embaixo, um centímetro e meio também do alfinete pro lado direito. E de cima pra baixo também, um centímetro e meio. Ok? Então, repetindo. Do alfinete pro lado esquerdo, um centímetro e meio. Do alfinete pro lado direito, um centímetro e meio. E deste ponto aqui, de um centímetro e meio pra baixo, também um centímetro e meio. Venho aqui agora, pego essa ponta com essa parte de 10 cm da fita pra dentro, certo? Desse jeito. A fita está nesta posição. Vou vir por baixo. Por baixo. Com ela de pé, ó. Vou vir por baixo. Ó, com ela de pé. Vamos repetir. Ela está aqui nesta posição. Vou vir por baixo. Ó, por baixo. E não por cima. Com ela de pé. Assim. Vou colocar esta ponta aqui da fita, em cima dessas duas marcações que eu fiz. Aqui, ó. Certo? Desse jeitinho. Tudo bem simples, ó. Só colocar ali. Uma ponta em cima da outra. Segure firme. Erga esta parte aqui. Coloque o seu dedo por baixo, por dentro da fita. Porque essa parte a gente vai soltar ela. Então, colocamos o dedo e a mão ali. Segura o firme, pra fita não escorregar. Pra ela continuar nessa posição. E solta ali, ó. Se ela escorregar, é só você se orientar aqui, ó. Pela marcação dela com o alfinete. O ponto tá aqui embaixo. Colocamos em cima. E o ponto que tá aqui em cima. Então, está certinho. E soltamos ela. Esse alfinete, a gente não vai precisar mais. Então, continue segurando firme aqui. Tira esse alfinete. E tá vendo essa emenda aqui, ó? Onde as fitas se cruzam. Neste ponto, vamos colocar o alfinete. E a gente vai colocar o alfinete nesta direção aqui. Não é reto. E nem pra cá, na diagonal. A gente vai colocar o alfinete cruzando aqui, ó. Seguindo esta linha imaginária aqui. De uma ponta a outra. Pego, então, o alfinete. Não se preocupe. Aqui a fita mexe, mas ela está na mesma posição quando eu solto ela. Venho com o alfinete. Não deixo de segurar firme aqui. Coloco o alfinete ali na fita. Forcei pra a fita entrar. E vou, então, traçar uma reta aqui. Com o alfinete. Desse jeito. Agora, eu posso soltar a mão ali. Ficou assim. Vou colocar novamente aqui na mesa. E vou pegar este lado aqui da fita. Certo? Então, com este lado aqui, eu entrei por baixo. Com este lado, eu vou entrar por cima. Então, venho aqui com as pontas da fita. E com elas de pé, ó. A fita está na mesma posição desde o começo. Pego aqui as pontas e venho por cima. Vou fazer o caminho com ela de pé. Ela logo... Logo que você faz assim, ela fica de pé. Tá? Então, você está assim, repetindo. Venho com ela de pé. E vou ver. Fazer este caminho aqui, ó. Mas, onde que eu coloco a fita aqui? Então, você vai vir aqui. E onde você vai colocar? Simples. Tá vendo esta ponta? Você vai colocar ela aqui. Aqui, ó. Do seu lado esquerdo. Do seu lado esquerdo. Tem estas fitas aqui que se cruzam. Certo? Você vai colocar a ponta dela ali. Ah, mas e onde vai ficar o outro lado? Será que não vai ficar torto? Será que vai ficar certo? Bem mais simples. Você colocou aqui? Muito bem. Agora, segure firme com o dedo. Essa parte aqui, você vai alinhar ela com o desenho do gorgurão. Bem simples. Então, está aqui a pontinha da sua fita. Você vai seguir o desenho do gorgurão. Prontinho. Ali, ó. É aqui que eu sei que eu paro minha fita. Venha com essa mão por baixo de tudo. Pra ajudar a segurar. Pode soltar esta mão aqui. Desse jeito. E veja se está alinhadinho aqui. Está tudo alinhadinho. Seguro firme com esta mão. E vamos arrumar os alfinetes. Aqui embaixo, tem um alfinete nesta reta. Lembra? E é agora, deste lado, vou colocar este alfinete. Viro assim. Então, estou com a mão esquerda segurando aqui. Fico com ele assim. Venho aqui nessa ponta, onde une as duas fitas, onde elas se cruzam. Com a ajuda do meu dedo embaixo, forço a fita subir pra dentro do alfinete. E venho aqui, ó. Ao olho. Alinhar o alfinete aqui, ó. Na reta. De uma pontinha, volto a fita, ó. Volto a fita na posição que ela estava. Então, ó. O mais reto possível de uma ponta à outra, que você vai deixar os alfinetes. Certo? Agora, eu vou pegar o alfinete de baixo e colocar por cima. Venho com a mão esquerda por baixo. Seguro tudo. À medida que você pega a habilidade, você vai ver que é rapidinho pra fazer esse laço. Seguro tudo aqui, ó. E alinho as fitas. Certo? Agora sim. Tá firme aqui, tô segurando. Tiro. Posso tirar esse alfinete e volto ele no mesmo lugar. Segurando agora todas as fitas. Assim. Deixando o mais possível uma reta, de uma ponta à outra. Fica um pouquinho tortinho. Você vai lá e organiza. Tenta deixar o mais retinho possível, de uma ponta à outra. Agora sim. Preste atenção agora. Vamos virar o laço. Esta ponta está pra cima. O tempo todo, trabalhamos com ela assim. Agora, vamos virar ela. Isto. Desse jeito. Lembra que tem um alfinete aqui atrás? Já podemos tirar ele. Assim. E passar o dedo por cima. Assim que traçamos essa reta, já podemos, então, tirar o alfinete que estava ali. Certo? E vai ficar assim. Vamos fazer duas coisas agora. Encontrar o meio aqui. E marcar o meio aqui e aqui. Só isso. Com a ponta dele para baixo. Venho aqui e vou dobrar ele ao meio, pra gente, então, marcar o meio. Então, é só fazer isso aqui, ó. Juntar as duas partes do laço. Faço isso. Vejo se tá retinho aqui e aqui. Seguro firme e venho e pego aqui com o dedão. Seguro firme. Pego aqui, que eu vou trocar de mão. Seguro firme. Vou, então, colocar um bico de pato aqui e um bico de pato ali, pra ajudar a segurar. Depois que marcamos o meio, então, viramos. Ele estava assim. Virei assim. Passo a mão, seguro primeiro com a mão esquerda aqui, com a mão direita. Seguro firme aqui, ó. Firme. E, gente, as fitas todas alinhadas. Seguro firme ali. Coloco a mão aqui, seguro firme. E, então, peguei a ponta. E tô segurando firme. Seguro firme de novo. Venho, então, com o isqueiro. E marco. E marco. Pronto. Continuo segurando firme aqui. E vou colocar um alfinete. Se o seu alfinete tiver cabecinha, você coloca o alfinete... Nesta posição aqui, ó. Vou... Vou vir aqui... Marcar o meio. Que já está marcado. Só vou alinhar ali. Colocar o alfinete. Prontinho. Tá alinhado o alfinete. Na reta ali, que foi marcado o meio da fita. A cabeça do alfinete pra fora, ó. A ponta ou cabecinha do alfinete, pra fora. Não pra dentro. Tá? Aqui, vejo como que pra dentro. E aqui, pra fora. Então, a cabeça pra fora. Vou fazer a mesma coisa do lado esquerdo. Coloco a mão aqui. Eu não vou vir aqui direto e já pego e já marco. Porque pode esse laço ficar torto. Tá bom? O segredo do boutique é ele tá bem... É... Com um formato bem bonito. Então, ó. Venho aqui, seguro com uma mão. Com a outra, estico, tudo bem simples. Tá firme ali, ó. Venho aqui com o dedo. Peguei a ponta. Seguro firme, pra poder selar. Desse jeito aqui, ó. Selo pra poder marcar bem aquele meio ali. Certo? Pronto. Agora, já posso vir aqui no meio. Com o dedo. E vou colocar o alfinete. Pode colocar o alfinete na marcação com a fita aberta ou com a fita assim, tá bom? E passo a mão pra arrumar a fita. Prontinho. Está marcado o meio aqui e o meio das pontas. E agora, vamos formar o laço. Abro. A ponta está pra baixo, do mesmo jeito. Venho aqui. Com esses dois dedos e o dedão, você coloca os dois dedos aqui, se for bom pra você, tá? Porque, de acordo com o que você vai fazendo, você vai pegando a habilidade e o seu jeito mesmo, tá? Então, você coloca os dedos aqui, ó. Esses dois dedos e estica a fita. E o dedão com os outros dedos estica o lado de cá. Você vai vir, então, com a mão direita por cima da parte esquerda, tá? Ó, o meu alfinete tá torto. Deixa eu dar outra arrumada. Então, estiquei a fita e venho com o lado direito por cima do esquerdo. Alinhando os dois alfinetes. O espaço aqui é de um centímetro. De um centímetro. É só você colocar a régua assim, ó. E pronto. Aí, você vem com o alfinete, mais ou menos dois dedos depois, arrume ali. Veja se tem mais ou menos dois, um centímetro, perdão. Essa parte aqui é um centímetro. Venho aqui com o alfinete, mais ou menos dois dedos depois, coloco o alfinete, que é pra ajudar a segurar as fitas. Assim. E faço a mesma coisa, deste lado aqui. Então, ficou assim. E a parte de baixo do laço, assim. Vamos pegar, então, esta parte do meio e levar ela aqui em cima, ó. Em cima, desta reta que fizemos com o alfinete. Simples assim. Pegamos e sentamos ela ali, as fitas aqui, em cima dessa reta. Ok? Peguei. Desse jeito aqui. E... Legenda Adriana Zanotto 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 Pego a linha e só um pouquinho da fita Porque se eu precisar centralizar, eu consigo movimentar a linha Passo duas vezes dentro do círculo da fita, ou três, como vocês preferirem E vamos arrumar isso aqui Tá vendo? Essa parte que tá pra cima, você faz a dobradinha dela que é pra baixo Do outro lado a mesma coisa E está pronto o nosso boutique Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, fica lindo assim, meus amores! Espero que vocês tenham gostado Se vocês estão gostando, por favor, deixem um laço fácil de fazer Depois que você pegar a fazer, depois que você pegar a fazer, você vai ver como é simples fazer e como é rápido fazer também Lembrando que materiais para os materiais O telefone de contato, que é o telefone de contato, que é o contato de vendas, que é o WhatsApp E não se esqueçam, aproveitem o código de desconto do canal Art10, tá bom? Vai estar tudo aí na descrição do vídeo, tá bom, meus amores? O valor que eu tenho? Gastei num laço, né? Desse com o biquinho de pato, porque na tiara ou arco, eu acrescento mais alguma coisa, então, vai, encarece um pouco mais, tá? A arte, do jeito que está aqui, no bico de pato, repetindo, gastei quatro reais e cinco centavos, certo? Só de material. Eu vendo este laço, do jeito que está aqui, por, no mínimo, quinze reais, tá? De final de ano é dezoito, ok? E aí, eu sei que eu tenho uma margenzinha pra trabalhar, como eu já falei pra vocês, né? De repente, o cliente pede desconto, leva mais de um produto, então, a gente sabe que tem, eu sei que eu tenho uma margenzinha pra trabalhar, tá bom? E quando vocês fizerem esse laço fofo, por favor, me marquem lá no Instagram, arroba elaine.arte.acessórios, tá bom, meus amores? Com certeza, o laço de vocês vai ficar muito mais lindo que o meu. Então, fiquem com o Jeová, um beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho